A nossa cozinha de hoje, gente, é assinada pela Master Frius, então vem pra cá, minha querida Glaucia, que saudade que eu tava de você. Um beijo, bom dia! Gente, Master Frius hoje assina a nossa cozinha do Bom Demais e você sabe que sempre é uma delícia poder compartilhar com vocês nossas receitas aqui, junto com a Master Frius, que tem tudo que você precisa pra fazer aquela receita deliciosa. E hoje bota deliciosa nisso, hein? Sim! Eita, meu Deus, o restaurante Candieiro tá aqui junto com a gente e a Master Frius assinando essa cozinha. O que a gente vai fazer hoje? É um filé de frango. Filé de frango? Isso! Hum, eu me ame! Filé de frango. Olha, na Master Frius, além de filé de frango, você vai ter todos os outros ingredientes disponíveis pra você, claro, levar pra sua receita ficar mais deliciosa. Falando nisso, vamos colocar aí a cartelinha da receita pra compartilhar com você aí de casa, que eu sei que você ama replicar as receitas que a gente faz aqui no programa. Pode soltar. Cadê aí, ó? O que você vai precisar? Ó, é... Um quilo de peito de filé de frango, né? Um quilo. Cortadinhos aí em bife, peito de frango. É, alho. Aí tem manteiga da terra. Já, já vou trazer uma dica boa pra vocês aí. Tem manteiga da terra. Presunto. É... Queijo mussarela. É, 500ml de leite. Creme de leite, né? Tá aqui, creme de leite. A gente já botou aqui pra vocês. Trigo sem fermento e queijo coalho. Então, já faz o print aí dessa telinha pra você, claro, fazer essa receita deliciosa. É difícil, Glaucia, essa receita de hoje? Não. E lembrando que da Master Frio vem essa mussarela que vem toda separadinha, ó. Gente, eu sempre gosto de mostrar pra vocês, viu? Tem vinheta, Master Frios? Então, cozinha de hoje do Bom Demais é junto com a Master Frios. Os melhores sabores com a Master Frios. Oferecimento. Master Frios. Tá aí, ó. E já pegando o gancho aqui que a Glaucia falou, eu sempre mostro essa mussarela pra vocês, viu, gente? O nosso queijo Master Frios, que é um diferencial. Olha só esse queijo, ó. Quando a gente vai no supermercado, a gente compra aquele queijo que quando a gente coloca no nosso refrigerador, a gente tem aquela dificuldade de tirar. Ó, você tá vendo? Aqui, gente... Não gruda. Não gruda, meu amor. Olha só. Segura aqui pra mim o prato, Glaucia. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Olha só como faz, ó. Já vem separadinho. É Master Frios. Você tá vendo? Ó. E daqui, ó, você já tira. Gente, é muita facilidade pra cidade, né? É muito higiênico, né? É o que eu sempre falo. É muito higiênico. É muito higiênico. Stefania, quero pedir pra mim. Quero levar pra minha casa. Entre em contato com a gente pelo 9998-0224. A Master Frios deixa ali na sua casa, no seu comércio, no seu mini mercado. A gente tá aqui pra resolver o seu problema, viu? Ela tá presente no nosso dia a dia com produtos de mercearias, frios, congelados, resfriados. Tudo que você precisa pra facilitar a sua vida. Sabe aquele frango inteiro? Cortes de frango? Hoje a gente vai fazer com cortes de frango, né? Tá aqui já separadinho. Nosso cortes de frango da Master Frios pra gente fazer a nossa receita de hoje. Mas também você vai encontrar carne, peixe, carne suína, camarão, cordeiro. Hum, receitinha com cordeiro, uma delícia, hein? Olha aí imagens da Master Frios pra vocês, viu? E tem aí pra lhe oferecer produtos de qualidades, que a gente distribui aí todas as marcas pra você, viu? Vem fazer uma visita pra gente na Master Frios. A gente fica localizado aqui na rua 15 de novembro aqui, no Lorival Parente. Mas se não conseguir ir, tem problema não. A gente vai até você. Nosso WhatsApp é 999-980224. 999-980224. Então, meu amigo, minha amiga, pra você que é dona de casa, tem seu mercadinho, como eu já falei. Tem o seu mini mercado. Pra você que tem sua lanchonete, tem seu restaurante, pizzaria. Quero começar o meu negócio, Stefânia. Fala com a Master Frios, viu, gente? Fala com a Master Frios, que a gente já tá aí há mais de 14 anos fornecendo qualidade e tudo de bom pra vocês aí que nos acompanham diariamente. Quando eu falo tudo de bom, deixa eu mostrar pra vocês aqui, gente, ó. Master Frios é distribuidora oficial dos produtos aviação. Um dos melhores produtos que você encontra em todos os supermercados. E se você quer levar pro seu aí os produtos aviação, vai e entra em contato com a Master Frios. Olha só, tudo que... Requeijão, ó. Requeijão cremoso aqui pra você. Eita, gente, delícia. Quero. Esse aqui é requeijão cheddar, ó. Creme de leite. Olha só o nosso queijo mussarela. Esse aqui é pra fazer uma tábua de frios, hein, Glaucia? Delícia. É uma delícia, né? Pra fazer uma receita, olha só, gente. Queijo mussarela bolinha. Hum, dá pra fazer cada receita deliciosa. Queijo com doce de leite. Aff. Eita, Stefania, hoje tu me pegou, né? Gente, amo. Olha o doce de leite aqui da aviação também. Distribuição exclusiva aqui da Master Frios. Então, se você quer levar pro seu mercadinho, mini mercado, entre em contato com a gente, tá? Batata palha. Glaucia, a gente vai botar batata palha hoje? Não, mas batata palha é um bom pedido pra finalizar pratos. Pra finalizar pratos. Então, eu adoro finalizar pratos com batata palha, porque fica crocante. Menina, tá aí com fome, Stefania. Acho que batata palha vai com quase tudo. Batata palha combina com quase tudo, né? E tá aqui, gente. Ó, nossos produtos aviação. Gostou? Então, entre em contato com a gente aí pela Master Frios, 9998-0224. É, Master Frios. Bora começar a nossa receita, Glaucia? Vamos? O que que a gente começa? Como que a gente começa aqui, hein? O frango já tá temperadinho, né? O peito de frango. Ó, gente. Peito de frango já tá temperadinho. Só de sal e um tempero da sua preferência. Eu gosto sempre de falar que o tempero... Ah, Stefania, qual o tempero que eu coloco? O que você gosta de comer diariamente, né? Pra também não ficar aquela coisa muito redundante aí do que você já faz no dia a dia na sua casa e pra sua família. Ó, um pouco de manteiga da terra. Manteiga da terra. E aí a gente já vai selar o peito de frango? Isso. Ah, um alhozinho. Alhozinho sempre vai bem. Alhozinho sempre vai bem. Dá um gostinho, né, Glaucia? Bom, então aí a gente já vai colocar o peito de frango. Isso. Vem cá na cozinha, vamos ver como é que tá aqui a nossa receita do dia. Assinada hoje pela nossa chefe, Glaucia, do restaurante Candieiro. Nossa cozinha hoje é da Master Frios. Olha só, o franguinho aqui já tá, o peitinho de frango já tá todo pra pôr aqui, né, Glaucia? Só pra dourar o frango. E eu aproveitei e fui fazendo logo o molhinho. A gente coloca um caldinho, como é? Não, ele tá soltando. A água mesmo do frango. Ah, olha só, gente, solta a água do frango, tá? A gente não bota água dentro, né? E o que que tem aí no caldinho? Manteiga da terra, passa um malinho, as 500ml de leite, com o trigo sem fermento. Vai fazer um cremezinho e depois acrescenta o produto aqui da Master Frios. Ah, o creme de leite, gente. O creme de leite não pode faltar na casa de ninguém. Tudo a gente também coloca um creme de leitezinho, parece que, né, dá uma... Uma receita rica, né? Uma receita rica, né? Então aqui você colocou... Leite, o alho, a manteiga da terra e o trigo. A manteiga da terra também dá todo um gostinho especial, hein, Glaucia? Deixei pra colocar o queijo ralado aqui, junto com você. Já coloca agora o queijo ralado, né? Isso. Ótimo. Já colocando o queijo ralado, ó, gente. Eita, que esse molho não vai ficar gostoso, não. Vai ficar depois. Oi! Tô de volta com o nosso Bom Demais. E olha só a nossa receita aqui embaixo. Você colocou o que, gente? Ó, meu Deus, um... Uma caminha de presunto ralado. Presunto ralado. Olha só, que delícia. Aqui, só a gente recapitulando o nosso molho, Glaucia. 500 ml de leite. 500 ml de leite, gente, ó. O trigo sem fermento. Trigo sem fermento. Manteiga da terra. Manteiguinha da terra. O alho triturado. Aham. E finalizamos com o creme de leite. É como se fosse um molho branco? É um molho branco. É um molho branco, né? A diferença é que tem o queijo ralado. Ah! Tem até essa consistência, assim, dos pedacinhos do queijo. Que delícia, viu, gente? Já pegou... Eita, traz, traz aqui. A gente botou uma quentinha ali no fogo. Pode finalizar? Já vai finalizando? Bota aí, Francisco, aqui em cima pra gente mostrar pro pessoal. Meu Deus, olha só. Não, chega. Para tudo, Brasil, mundo. Ah! Olha como é que fica. Gente, tá borbulhando. Por que que tá borbulhando assim? Porque aqui em cima tem queijo gratinado, meu amor. Presta atenção. Olha o que que ela fez com a gente. Ah, Fihs. Em cima do molho branco, mussarela. Uma mussarela em cima do molho branco. Aquela mussarela sensacional que você encontra lá na Master Frios, ó. E olha só a finalização. Aqui é a finalização, né? Depois de 20 minutos no forno, fica assim. Olha, gente, super gratinado. E o molho, hum... Ai, gente, água na boca, viu? O almoço do povo aqui tá todo mundo feliz. Ó, deixa eu te dizer, gente, amanhã a gente vai ter um programa também todo especial aqui junino. E a gente vai ter a participação dela, minha querida Trence Oliveira, que vai tá falando um pouco sobre o novo programa, isso, que já vai estrear aí. Julho vai ter nova programação e a gente também vai trazer novidades aqui pro nosso Bom Demais. Quero até sugestão sua aí, viu? Ó, você vai acompanhar a partir de segunda-feira o Piauí no ar. É o novo programa jornalístico que vai trazer aí as principais notícias e acontecimentos do Piauí logo cedinho, repleto de informação, pra você começar o seu dia muito bem informado com a nossa querida Trence Oliveira, competentíssima no comando aí do Piauí no ar, na sua telinha, a partir das 6 e 10 da manhã na TV Antena 10. E já é segunda, né, Júlio? Programação nova com o nosso Piauí no ar. E amanhã ela vai tá aqui pra contar aí um pouquinho dos detalhes que vai ter no Piauí no ar, no nosso programa especial do Piauí junino aqui que a gente vai ter. Eita, já? Hum, você vai tá aqui amanhã de novo? Não. Ah, pensei que ela ia tá aqui também. Mas me conta, amanhã vai ter uma programação especial, né, pra você? É sábado. Ah, é sábado. Quero fazer um convite, eu faço parte de um grupo chamado Empreende Mulher. Ai, eu adoro falar sobre empreendedores. Encabeçado pela grande Janária Ribeiro. Só empreendedoras tops. Esse grupo ajuda muitas mulheres. E aí sábado, dia 29, vai ter um evento no restaurante Candinheiro, onde elas vão expor seus produtos. Ai, que lindo. Olha isso. É, cada uma, o que ela fabrica, ela vai expor. Todo mundo pode ir? Aberta ao público. Ou é venda de mulheres, mas é aberta ao público. Oi, gente. Leva os maridos pra comprarem. Isso, leva a família, vai almoçar, vai fazer uma programação diferente, né, Glácia? Sábado, às 18 horas no Candinheiro, música ao vivo, comida gostosa, esperando todos os maravilhosos. Com certeza, viu, minha gente? Olha só falando em comida gostosa. Vamos servir, Glácia? Vamos lá, gente? Lembrando que a nossa receita vai estar disponível pra você no nosso canal do YouTube e também no nosso Instagram, tá certo? Vou ficando por aqui, amanhã a gente se encontra. Beijos mil, meu amor! Agora eu vou provar minha receita. Eita, eu quero, olha! Eita, eu quero, olha!